Bem, beleza? Eu sou o Viu Mirenz, estou aqui para trazer para você mais um episódio da nossa série especial de férias, uma fita por dia, temporada Super Nintendo, desta vez com um dos jogos de navinha mais famosos da plataforma, o Axelay da Konami. E ele nem é famoso por ser o melhor jogo de navinha de Super Nintendo, pela sua jogabilidade maravilhosa, pela sua dificuldade ridícula de alta, nem nada disso daí. Mas, principalmente por causa desse chefe que está aqui embaixo. Esse chefe é uma das coisas visualmente mais extravagantes do Super Nintendo, ou pelo menos foi por um bom período, tudo quanto a revista The Game ficava botando foto desse chefe. Esse chefe foi para a capa do jogo, foi para tudo quanto é lugar, então a gente conhece mais a cara desse chefe do que o jogo em si. Eu mesmo nunca tinha jogado direito, Axelay, mas tinha cansado de ver esse chefe, que nem aparece no começo do jogo. É lá para frente. Vamos lá dar uma olhada nesse que é um jogo, na verdade, um tanto quanto peculiar, porque os caras alopraram horrores no tal do Mode 7 do console aqui para fazer ele. Nossa, essa abertura é muito boa. Eu vou deixar terminar de tocar aí, né, que basicamente fala de um exército alienígena atacando vários planetas e vai o cara da navinha aí ter que passar por vários planetas derrotando os vilões. O típico plot de jogo de navinha. Até tem alguns jogos de navinha que tem uma história bem elaborada, mas a maioria deles vão nessa pegada mesmo. Muito boa a abertura, Axelay! Vamos lá ver o que a gente consegue fazer. Primeiro eu vou aqui trocar... Ah, a dificuldade já está no Easy, beleza? Que pelo amor, né, vamos tentar passar pelo menos a primeira fase aqui. Ok, start! Eu sempre falo que eu com o jogo da navinha sou que nem o Lula Molusco com a clarineta. Eu adoro jogo um monte, mas sou horrível em todos. Uma das minhas grandes frustrações, gamer, é justamente isso daí. Ser muito ruim em jogo da navinha, eu adoro esse gênero, gente, sem brincadeira, mas jogo mal todos eles. Como vocês podem ver? Como vocês podem ver? Vamos tentar concentrar um pouco aí, que é aquilo que eu falei. Os caras alopraram, assim, absurdo no Mode 7. Fizeram esses cenários que ficam girando, parece um cilindro, né? O Terra Enigma, jogo de RPG, também usou uma pegada parecida no estilo gráfico dele em algumas fases, né? Chega até a ser um pouco incômodo. Às vezes, além de ser um baita um tapa na cara dos terraplanistas, né? Como que os terraplanistas vão explicar esses cenários aí do Xcelente? Vamos falar a verdade. Mas eles tentaram fazer um lance diferente, só que fica esquisito quando aparece, né? Que nem aqueles inimigos que estavam dentro de uma rocha. Eles vão aparecendo tudo deformado até chegar na tela. Então tem uns lances meio bizarro aí, que depois que você acostuma fica maneiro, né? Que tiveram alguns outros jogos de navinha, que também alopraram bem no Mode 7. Inclusive o Spielgang, não sei das quantas. Na verdade é um jogo de navinha com mecha, bem bacana. Eu trouxe um vídeo bem antigo. Eu até ia trazer ele aqui numa fita por dia, mas acabei priorizando outros jogos com o Xcelente mesmo. E porque eu já tinha feito vídeo desse jogo umas eras atrás, né? E agora um subchefe. Vamos ver o que que sai. O triste desse jogo é que se a gente perde todas as vidas, que não são muitas, e pega... Continue, tem que continuar e beleza, mas daí a gente tem que repetir a fase toda. Então é punitivo pra caramba, ó, as vaciladas que a gente tem. E muitos inimigos fazem exatamente o que esse chefe faz, né? Eles chegam, metem tiro muito rápido, mal dá tempo de desviar. Você tem que ficar prestando atenção no que que a nave inimiga tá fazendo pra tentar desviar antes do tiro sair. Você tenta desviar quando o tiro saiu, ó, já era. Eita, preula! Ih, primeiro game over! Tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui foi aquecimento. Voltamos aí no chefinho. Para de atirar, desviamento. E Diego, quando ele libera a parte da frente lá que ele não tá atirando, ele enche a tela de míssel. Ó lá, vai atirar. Isso aí. Vai atirar. Deixa eu colocar o tiro de lado aqui. Quando eu estiver fugindo dele, eu tenho alguma coisa pra acertar nele. De novo. Foi! Beleza. Consegui passar aqui sem perder vida. Nem conto que eu voltei o monte. Vamos lá agora. Tem que tomar cuidado com aquelas barreiras lá. Nossa, aquilo lá é azulado. Mas jogo de navinha, normalmente ele não parece que é um jogo mais de reflexo, né? Que você tem que ter reflexo rápido aí pra conseguir desviar de tudo. Mas não é bem assim que funciona, não. A maior parte do pessoal que joga bem jogo de navinha, eles decoram os jogos mesmo. Eles sabem onde que os inimigos vão aparecer, o padrão certo aí pra desviar das coisas. E claro, tem muito medo pra conseguir desviar de tudo e atirar ao mesmo tempo. Né? E eu sou muito ruim de memorização. Oxe, mas essa daí foi sacanagem. Essa foi sacanagem. Tava atirando, caramba. Essa parte aqui em específico, ela lembra um pouco o River Age. Não é? E a gente vai andando em corredores aí com... inimigos dos dois lados. Tem algumas coisas do River Age, o antigo navinha do Atari, um dos melhores navinhas. Quer dizer, o melhor navinha de Atari. Oh, porcaria. Não poderia ter morrido ali. Ah! Por que eu morri naquela hora? Não entendi. Olha lá, muitas minas aqui. Agora vem chefão! Parou a tela, começou a tocar lá e vem chefão, né? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Tô preparado! Tô com uma vida só, mas tô preparado. Vamos lá! Olha o tamanho! Cara, a definição do boneco aqui, do modelo, é absurda. A animação e tal. Essas coisas, assim, são muito impressionantes. Não só a Konami. Pô, Konami, você andava bem, hein, Konami? Mas em jogos de navinha, eles sempre costumam colocar uns chefão cabuloso. Ixi! Quase me acertou. Na teia, eu morro bem mais devagar. Eles sempre colocam uns chefão grandão, cabuloso, assim, pô. As coisas que valem a pena, além da trilha sonora, né? O que eu sempre falo, nunca confio num jogo de navinha com trilha sonora ruim. Foi! Consegui! Destruí! Passei uma fase! Já tá feliz, já tá feliz. Hehehehe. Vamos embora. E a trilha sonora desse jogo aqui é bem boa. Konami, pô, nesse período aí, era só jogaço que os caras faziam, velho. Você tá é louco. Ganhei uma outra arma aqui. Vamos usar. Vamos experimentar. Mas Konami, né, deu uma esfriada nos games aí nos últimos tempos. Não tava lançando muita coisa, mas 2024 é pra dar boa aí pra Konami. Voltando com Silent Hill, vai ter jogo novo do Contra também. Tô ansioso aí pra ver como é que vai ser o 2024 da Konami. Espero que eles voltem a se tocar aí com os games, né? Porque eles tiveram um surto psicótico lá que não, vamos de patinco e patinco. Dá dinheiro, não sei. Foi isso, né? Daí lançaram até games, principalmente pra celular, né? Continuaram com algumas franquias, que nem Digimon. Mas, pô, nem se compara o que eles faziam antes, né? Como é que eu vou passar? Ixi, eu achei que ia dar... Essa aqui foi maldade, viu? Eu achei que eu ia conseguir passar ali depois, nem deu. E vocês notaram, né, que a jogabilidade é que mudou. Agora virou side-scrolling em vez de ser visão aérea. Mudou bem a jogabilidade. O jogo trabalha bem com isso daí também, né? Estilos diferentes de gameplay dos navinhas. Mas aí a Konami foi naquela palhaçada lá de patinco, patinco, patinco. Aí o que aconteceu, né? Pandemia aconteceu. Pandemia. E as empresas que trabalhavam o patinco, tudo se deram mal nesse período, porque as casas de patinco fecharam, né? Aí eles viram assim, não, mas assim, né? Eu acho que diversificar o nosso ramo aí não é uma má ideia. Aí voltaram a fazer game. E quem estava com um game bom lá lançando, né? As empresas que estavam com um game bom lançando, venderam horrores no período da pandemia. Oh, caramba! Tá difícil aqui. Então agora a Konami botou aí alguns projetos e vou lançar aí começando em 2024. Espero que dê boa. Arrequentando Metal Gear. E aí? Muito, muito, muito. Vamos lá, de novo. Continue! Essa fase aqui é totalmente Grádios. Eu não sei se eu gostei desse tiro novo, não. Era para ele passar por baixo, né? Era para ele ajudar nessa fase aqui, mas não ajudou tanto assim não. Ah, eu vou com ele do mesmo jeito. Vamos lá, de novo. Esse jogo aqui é um jogo de navezinha bom, sabe? Definitivamente está longe de ser o melhor do Super Nintendo, né? Darius, os grades também têm um jogo, assim, muito melhor. Só que visualmente ele impressiona demais. Usaram algumas técnicas nele, os chefes, né? São muito bem feitos. Então, pra vista, muito bom. E, na verdade, o jogo de navia tem muito disso, né? Da parte visual, que os próprios jogos estilo Toron, né? Que são os jogos que infestam a tela de tiro. Eles impactam muito mais por causa do visual, né? Dos padrões e cores, dos tiros, do que por qualquer outra coisa. Então, o jogo de tiro costuma ser bem bacana aí nessa parte também. Gráficos importam nos jogos de navia também. Aí, fala pra gente se você conhecia o Axelay, além de, né? A figura do chefinho ali. Se você chegou a jogar, como é que foi a sua experiência e tal, mandem seu comentário, seu joinha. Muito importante aí para o YouTube ver aqui. Uma fita por dia é uma série legal que a galera gosta de assistir e recomendar para mais pessoas. Eu acho que esse tiro que vai de lado aqui é bom. E esse tiro, ele tem um lance que, quando eu seguro o botão, ele fecha pra frente. Quando eu solto, ele vai recuando. Então, eu tenho que ir trabalhando o dedo aqui. Pra ele acertar nos lados que me interessam. Mas, quando você aprende a controlar esse tiro aqui, ele fica mó bom. Principalmente em fases como essa. Não, não é só. É bom. Vamos buscar as posseções do Atlâmpico. Vamos buscar as posseções do Atlâmpico. Isso vai acontecer com as posseções do Atlâmpico. Vamos buscar as posseções do Atlâmpico. Tiringa com o Atlâmpico. É uma pessoa que não tem mais. O que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL Essa bomba aqui, eu não sei se ela é boa, estou ainda tentando subir. Agora pede-se E aí Em seguida, ela está fechada. Não, não, não. Nas mais em seguida, ela está fechada. o que só pode ser a bomba? Ainda estamos em parte com o cenário caindo na minha cabeça. Quem vem? Ih, rapaz! É um robôzão! Ixi! Robou a cabeça de Ali! Errou tudo! Onde que eu acerto ele? Eu acho que agora essa bomba vai ser boa. Não, nem tanto. Eu não estou sabendo o ponto de eu acertar ele. Não é nenhum desses lugares aqui. Parece que não. Mas está saindo fumaça, né? Então eu acho que está bom. Essa fumaça é fumaça boa ou fumaça ruim? Aqui no meio. Caramba! Vacilo... Olha o meu nome. Está subindo, está subindo, está subindo. Vontos! Tá! Está subindo! Cachando! Tá subindo! Tá subindo! É, tá subindo! Então isso, não! Não, não! O urbano! É, tá subindo! Eu não sei se eu estou matando ele ou não. Eu acho que eu estou, não é? Ele não está dando muita dica, não. Às vezes ele pisca, mas... Eu não sei se é por causa dos tiros... Eita! Ele está mudando os padrões, então deve estar funcionando. Alguma coisa deve estar fazendo certo. Não, você não vai, não é? Ah, tá. Eu sei que ele ia correr a tela toda ali. Entregado por uma dúvida. O que você vê sunset no enderezo? Oh, eu morri. Cheguei muito perto dele. Nossa. Oh, isso fez uma vida. Peguei quatroだからia. Se escapou a linha que os mais subent lado sent olmas nele é preciso c connected. Um índice com o vaso sem contar. Quem odeia umaelha de�outing... É capaz do caminho Esquisito Digo Também Digo Aparece A espécie A espécie O troca das motores Sete O cabnel Demas Os Vamos ver a próxima fase. Catabemba! A explosão foi boa! Vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Volta! 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 Ah, eu queria trocar. Passei batido ali. Não troquei o tiro. Hum... Estamos onde? Marty, voltamos lá para o cilindro. Isso aqui não vai durar. A velocidade... O tempo de tela que os inimigos têm é curto por causa desse esquema de cilindro. Então é uma jogabilidade meio difícil de se acostumar. Ainda mais que ele fica trocando de uma fase para outra. Nossa, o que eu faço aqui? Só passo... Ah não! Era apertadinho, não consegui entrar. Vamos, vamos, vamos! Que coisa maravilhosa, que coisa linda! Deve ser o jogo da linha mais bonito do Super Nintendo. Visualmente, isso é fantástico com 16 bits. É louco! Eu estou na última vida! Criado! É итânio! Tá aí, então, accelei, velho. Assim, é massa, é massa. O jogo é bacana. Vale a pena conhecer, né? Pra quem só conhecia do chefinho aí, esse que tá aí embaixo, vale a pena conhecer ele sim. O jogo é bonito pro caramba. Você tá aí louco. É um colírio. Ó, esse aqui é um outro tiro que eu tinha pegado. É massa. É, realmente, se eu tivesse vindo com ele, que ele persegue os inimigos, parece. Então, ele... é, não, é um forte pra... bem forte. Ah, vou já fazer mais esse continue aqui. Eu ia parar o vídeo já, mas deixa eu fazer mais um, que tá muito gostoso. Ainda mais que esse tiro OP aqui que eu peguei! Mas, deixa eu ver, o que eu tenho de linear agora é só os mísseis, né? Eu vou precisar disso aqui. Ai, caramba, quase que eu fiz caca aqui. Nossa! Nossa! Pior que depender do jeito que eu morro aqui, eu perco o tiro que eu tava usando na hora. Achei que isso ia acontecer agora, mas não aconteceu. Às vezes, acontece. Oh! Beleza! Passei, vai ter chefinho aqui, né? Não. Cala, azul, lá doida! Uh, caramba! É, com esse tirinho aqui, vai que vai. Cenário... É Marte isso aqui? É o que, velho? Uh! Falei quase ali. Não dá pra passar por cima. Não parece que dá pra passar por cima? Não dá pra passar por cima. Agora, quebrei um pedaço do bicho já. Foi, veio uma vidinha. Tiro mais esquisito, é um monte de linha. Vai fazer uns padrões muito bizarros. Mas é bom esse tiro. Uhul! E aí, vamos. Tô até agora tentando entender ele, mas funciona, então só vamos. O que que vem? Será que eu consigo chegar no chefe? É isso que é jogo bom, gente. A gente vai jogando, a gente fica curioso para saber qual vai ser a próxima fase, qual vai ser o próximo chefe, quais vão ser os próximos inimigos. Porque cada vez, conforme a gente vai avançando, a gente vai vendo coisas interessantes, coisas diferentes. Tem armas diferentes pra pegar e tal. E a gente apanha muito nas primeiras vezes que joga. Então, conforme a gente vai jogando, melhorando, vai dando vontade, mesmo depois de terminar o jogo, vai dando vontade de você repetir. Porque agora você tá bom, você consegue jogar gostosinho. Essa daí é a graça dos jogos do estilo arcade. A magia dos 16 bits. A magia dos 16 bits. O que faz muita falta nos jogos de hoje? O que é isso? Esse é o chefe? Um zoninho? Está estranho, hein? Estou bem desconfiado. Não está dando dano, então deixa eu afastar. Ah, moleque! Era um chapéu de bruxo... Um voador. Que porcaria é essa, velho? Não entendi a moral desse chefe, não. Só sei que morri de novo. Ele tá atirando pra tudo que é lado aqui. Me prendeu no canto. Tá, é pra atirar, é... Destruir as pontinhas dele ali. Não morreu ainda não, né? Fez um buraco nele. Tá. Agora ele vai se transformar de novo? Ah, se transformou de novo. É, eu tava desconfiado. Tinha sido muito rápido e muito fácil. Ah, bem no meio do zóio. Ah, de novo. Speedrun de morte. Tem que ficar... É, ele acende uma luzinha indicando o homem que vai atirar. Ficar esperto nisso. Foi! Agora sentiu firmeza. Explodiu com vontade. Vai ter outra fase? Não. Passei! 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 Até que eu tô indo bem! Até que eu tô indo bem! Primeira vez que eu jogo isso aqui pra valer. Tá bom. Tem esse... Esse tiro adorei. Esse aqui continua, não dei o outro. Vamos ver. Esse aqui atira pra trás? Uma bomba aqui atira pra trás? Parece que é. Ah, tá. Mais uma fase de ladinho. Agora parece que a gente tá no... Agora parece que estamos em um planeta vivo, ou cheio de furo, sei lá. Uh, caramba! Game over! Yeah! Mais uma vez! Então tá aí! Accelei! Agora vai, agora vai! Mó maneiro o jogo, velho! Bonito, divertido, né? Tem Super Nintendo, tem uns joguinhos de nave brabo, mas esse aqui é maneiro também, viu? Fiquei bem feliz com ele. Então deixem um comentário para nós, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!